E a terra querida, que beleza, onde o rio e o curo vai dominar, Desdobrando o teu seio, o corpo imenso, pra seguir sua jornada para o mar, Teus palmares, teus cantos velejantes, meu olhar se encanta ao invitar, Minha terra, jardim tão deslumbrante, não esqueço e nem deixo de te amar, General Sampaio, teus pescadores da margem a pescar, General Sampaio, agricultores do campo a labrar, General Sampaio, eles vão com a riqueza construir, General Sampaio, o teu futuro, o teu povo irá fazer, Minha terra querida, que beleza, Onde o rio e o curo vai dominar, Desdobrando o teu seio, o corpo imenso, pra seguir sua jornada para o mar, Teus palmares, teus campos velejantes, meu olhar se encanta ao invitar, Minha terra, jardim tão deslumbrante, não esqueço e nem deixo de te amar, General Sampaio, teus pescadores da barragem a pescar, General Sampaio, agricultores do campo a labrar, General Sampaio, eles vão com a riqueza construir, General Sampaio, o teu futuro, o teu povo irá fazer, O teu futuro, o teu povo irá fazer, O teu futuro, o teu povo irá fazer, O teu futuro, 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 o